E aí, meu povo, boa noite! Estou vindo aqui, né, pra... Eu fiz essa make aqui, essa make tá muito bem feita, o nome dessa make é Não sei o que eu estou fazendo, mas parece que não vai dar certo. Depois eu ensino pra vocês o tutorial dessa make que eu acabei de fazer. É, eu tô aproveitando que eu tô tendo esse tempo livre pra fazer umas indicações de séries e filmes, né, que eu tive muito tempo pra assistir, porque eu peguei Covid, passei duas semanas... Fua! É, não posso falar essa palavra aqui. Então, eu assisti bastante coisa, né? Fiquei bem ansiosa, não consegui escrever meus textos, porque eu tava com muita dor de cabeça devido à Covid, mas de vez em quando eu consegui assistir uma série, uma coisa, então vou indicar essas séries pra vocês, né? E eu também fiz... Ai, gente, meu Instagram, eu coloquei um negociozinho aqui pra ele me avisar quando eu passo muito tempo nele, né? Aí ele manda eu sair daqui, pra mim não ficar muito tempo nas redes sociais e saber aproveitar melhor o meu tempo. Só que eu mal fico aqui, o bicho já pita, mandando eu sair daqui. Por isso que eu não venho aqui, porque ele manda em mim agora... Que make, meus senhores. Que make. Então, gente... Ai, vamos lá. Eu fiz um vídeo pro TikTok pra zoar o TikTok, né? Porque o TikTok tá querendo me banir da plataforma. Gente, eu vou ser excluída do TikTok. Por quê? Porque pessoas de alma, cebosa, ficam denunciando meus vídeos lá no TikTok, dizendo que eu tô ensinando as crianças a fazer coisa errada, discurso de ódio. Gente, são os mesmos vídeos que eu posto em todas as minhas redes sociais. What? O TikTok é tão ganancioso que ele quer que eu crie conteúdo só pra ele. Vai ficar querendo. Porque eu tenho mais o que fazer. Tá pensando que eu sou o quê? Uma vagabunda? Me estresse com essas coisas, viu, gente? Me estresse bastante, porque não é fácil. Então, vamos lá. Tem alguns streamings maravilhosos, né? E tem alguns streamings que são mais caros. Então, assim, tem um stream muito bom que é o da Apple TV. Apple TV. Gente, é só R$9,90. E a Apple, gente, ela é, assim... Então, assim, por R$9,90 você tem conteúdo muito bom. Muito bom mesmo. Meu Deus, cada hora que passa, gente, fica pior. Então, assim, na Apple você tem um conteúdo muito bom por apenas R$9,90. E uma das séries que me fez começar a usar a Apple, né? Que eu já tinha no meu celular, mas eu não sabia, né? Que era tão barato assim, só R$9,90. Foi a Ruptura. Ruptura é uma série, gente. Você que ama trabalhar, que ama a sua empresa, você vai gostar muito dessa série. É uma série meio parada no começo, né? Bem paradona, paradona mesmo. Paradona quase sem se mexer. Mas ela fala sobre o quê, essa série? Essa série, ela fala sobre uma empresa onde as pessoas fazem um processo de ruptura. Ou seja, elas dividem as consciências em duas. Quando ela entra no trabalho, ela tem a consciência só daquele trabalho e ela esquece totalmente a vida que ela tinha lá fora. Ou seja, a partir do momento que eles entram no elevador, eles só lembram daquilo que acontece dentro da empresa e não lembram de nada da vida pessoal. Ou seja, eles não sabem quem eles são lá fora. A série, ela mostra, assim, um ambiente totalmente claustrofóbico. Tem hora que você se sente, como é que eu posso dizer, acuado, né? O ambiente ali da série e tudo mostra aquela pressão que muitas pessoas sofrem no trabalho. Conto como o trabalho exaustivo. Gente, eu acho que eu me sentiria péssima se eu ficasse aprisionada, a minha mente aprisionada e fosse só trabalho, trabalho, trabalho e eu não tivesse nenhum lazer. Então, assim, a série é muito boa, mas você tem que ter muita paciência pra assistir ela. E estão falando aí que é uma das melhores séries do ano, né, gente? Eu acredito que sim, vai ganhar muitos prêmios, porque é uma série realmente muito boa. Mas é como eu tô falando, ela é bem lenta. Aquela coisa, assim, que você tem que ter muita calma pra assistir, né? Eu dei vários cochilos assistindo ela, mas depois eu retornava, voltava um pouquinho e assistia. E o último episódio é aquele episódio de série que você fica assim, meu Deus do céu, eu preciso da próxima temporada pra saber o que aconteceu. É muito boa essa série, muito boa. Super indico. Na mesma plataforma de streaming você tem a série Servant, que é uma série, gente, que meu Deus do céu. Eu assisti por pura curiosidade por conta da sinopse, né? Vou tentar não dar spoiler pra que você consiga ter um aproveitamento total das séries que eu tô falando. Uma jornalista, né, ela perde o filho dela e ela entra em estado catatônico, né? Ela fica totalmente surtada e eles fazem uma terapia com ela e dão pra ela um bebê reborn. Eu já tinha medo desses bebês reborn, gente. Depois dessa série eu fiquei com mais medo ainda. Então, assim, ela começa a cuidar desse bebê como se fosse o filho dela que morreu. O bebê dela recém-nascido que morreu, né? E todo mundo entra nessa onda dela, o marido, o irmão, os amigos, né? Fazendo de conta que aquele é o filho dela e ela acredita ser o filho dela, né? Na cabeça dela ela não perdeu o filho dela. Porque ela entra nesse estado catatônico realmente que ela, né, ficou... E aí o que que acontece? Em meio a toda essa loucura eles contratam uma babá. Gente, eles contratam uma babá pro bebê reborn, certo? Meu Deus do céu. E até aí você fica, meu Deus, que loucura. Por que que não faz outra coisa com essa mulher pra ela entender que o filho dela morreu? Pra ela passar por esse processo do luto e tudo, viver essa coisa e tal. Só que a babá, gente, é muito estranha. A Vandinha da família Adams, a Leanne. Essa menina, ela deve ter alguma coisa sobrenatural nela. Porque o bebê reborn, gente, ele se transforma no bebê de verdade. Isso mesmo. E aí fica todo mundo em choque, né? Cadê o bebê que tava aqui? Cadê o menino que tava aqui? Cadê o bebê reborn? Se transformou num bebê. Gente, é uma loucura total essa série. Tipo assim, me surpreendeu bastante, né? Eu dei altas risadas porque... Tem algumas cenas lá que são bem bizarras mesmo. Vocês vão assistir, vocês vão dar altas risadas. Mas também ela assusta um pouquinho porque tem todo esse sustento. Muito boa, Servant. Eu super indico. Talvez algumas pessoas não gostem. Assim, eu fiquei meio assim na terceira temporada. Gente, eu assisti até a terceira temporada. E ela é uma série super gostosinha de você assistir. Porque ela só tem 20 minutos cada episódio, né? Então dá pra você assistir. Eu assisti tudo em dois dias. Eu assisti o primeiro, a segunda e terceira temporada em dois dias. Assisti tudo, gente. Sério mesmo. Não tinha nada pra fazer. Dentro da mesma plataforma de streaming que eu acabei de falar pra vocês, tem a série C, que é com Jason Momoa. Acho que é Jason Momoa o nome dele. Gente, o Aquaman, né? É uma série pós-apocalíptica. Eu adoro séries pós-apocalípticas porque é muito interessante, né? Ver como é que as pessoas ficam em meio a tanto caos, né? E essa série, ela fala sobre uma doença que atacou todos os seres humanos e eles ficaram cegos. Ou seja, todo mundo na série é cego. Eles são todos cegos. Eles ficam cegos, né? E depois de um certo tempo, né? Eles se adaptaram. Então, assim, gente, o Aquaman, ele tá muito doidão nessa série. Tem umas cenas de luta lá, né? Que mesmo ele sendo cego, ele dá o nome, mete a pé no povo mesmo. Não tem pra ele. Não tem pra tempo ruim com ele. E aí, eles se sentem... Tem uma rainha lá, gente? Uma rainha desse povo lá. Olha que eu tenho um nojo tão proido dessa mulher. Ela fica batendo ciririca lá e chamando Deus pra bater ciririca com ela. É uma coisa bem bizarra. É bizarro mesmo, gente. É isso mesmo que eu tô falando, tá? A mulher bate ciririca lá, pensando que tá batendo ciririca com Deus. Totalmente louca. Crazy, crazy. Então, eles começam a se sentir ameaçados porque começam a nascer crianças que enxergam. Então, assim, né? Essas pessoas que são cegas, eles se sentem ameaçados. Eles acham que essas crianças que nascem enxergando são tipo uma maldição. E eles começam a perseguir e matar essas crianças, né? Então, eu não posso falar muito, mas a série é muito boa e vale a pena assistir. Tirando essa rainha. Dentro da mesma plataforma, gente. 9,90. Gente, é uma plataforma que... Essa foi 9,90, mas eles investem em tantas séries que são tão bem produzidas que chega a ser inacreditável ser só 9,90, né? Tô fazendo propaganda de graça pra Apple. É isso mesmo. Meu Deus, a que ponto eu cheguei na minha vida, senhor. Muito bem. Então, assim, o Vitor, o meu marido, ele gosta muito de futebol. Muito, sabe? Eu acho que se um dia eu for trocada por alguém, vai ser pela bola. Porque ele realmente ama futebol. Sabe? Ele é daquelas... Eu dei uma chuteira pra ele, gente. Ele quase que dormiu com a chuteira. Então, assim, eu procurei uma série que desse pra gente assistir juntos, né? Que eu conseguisse assistir relacionado a esse tema de futebol. E lá na Apple TV tem uma série maravilhosa que se chama Ted Lasso. Essa série, gente, ela é incrível. A dona de um grande time de futebol, né? Ela leva um chifre do marido e aí eles são donos desse time, né? E aí ela decide contratar um técnico pra meio que fuder com esse time. Aí ela encontra o Ted, que é um cara que treina um time de futebol americano. Coisa que não tem nada... E aí vocês já viram, né? O cara treinava futebol americano. Aí vai treinar futebol mesmo, que todo mundo é apaixonado e tudo. A gente pensa que... Ah, meu Deus, vai dar muita merda. Realmente dá muita merda. Mas o cara é tão legal, é tão gente boa, que você se apaixona por ele na série. Ele é muito, muito gente boa. Sabe? Tem muitos momentos ali que eu fiquei até com pena do pop. Coitado, né, gente? E eu vi muitas indiretas pra muitos jogadores de futebol nessa série. Só não vou dizer o nome, porque... Eu não tenho como pagar o processo, né? Mas eu senti muitas indiretas. E é legal. É legal a série. É muito boa. Eu acredito que vai ser uma série muito premiada esse ano. Assim como o Severance, né? Que é a ruptura. E você vai dar boas gargalhadas. E vai ficar muito empolgado com esse lance dele, né? Treinar o time. Você fica torcendo pra que dê tudo certo. Mas, enfim, né, gente? Saindo um pouco aqui da Apple TV e indo pra Netflix, né? Que aumentou o preço. Tem muita gente que deve ter cancelado, porque foi o pé da vida. Mas, assim, tem muita coisa boa dentro da Netflix que a gente pode assistir. E tem muita coisa que a Netflix deveria investir mais e cancelar menos. Algumas séries que ela cancela, né? Do nada. A gente fica... Ela renova as séries que a gente não quer e cancela as séries que a gente quer assistir. Netflix, por favor, se decida. Mas tem uma série muito boa lá que se chama Uma Advogada Extraordinária. Gente, essa série é um amorzinho, é um dorama. Eu amei essa série. Gente, eu tô tão apaixonada por essa série. O Vitor começou a assistir. Eu comecei a ver algumas coisas junto com ele. E depois me empolguei e fui assistir a série. É uma advogada que ela tem autismo. E é uma série, assim, incrível. Eu amei a oportunidade que eles deram de falar sobre o autismo nessa série. Mostrar que as pessoas que têm autismo, né? Também têm o seu lugar ali na sociedade, fazendo coisas incríveis. Gente, eu amei essa série. Saindo da Netflix, vamos pra Amazon Prime. Com uma das séries que eu acho, assim, mais incríveis. O terror da Marvel. Gente, The Boys. The Boys. O que é essa série The Boys? É a minha série favorita de super-heróis e anti-heróis, né? The Boys, gente, é uma série que fala desse universo de super-heróis. Mas ela mostra os super-heróis do mal. São anti-heróis, né? Porque, às vezes, eu fico pensando assim. O que faz a gente acreditar que certas pessoas, se tivessem poder, seriam pessoas do bem? Eu acho que tinha muitos super-heróis que, se realmente existissem, tivessem super-poderes, iam ser muito pau no cu, gente. Falar a verdade, né? Eu acho que não iam ser tão legais assim. E The Boys mostra isso. Super-heróis que são paus dos... Us, 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 us. Não posso falar, né, gente? Já falei. Tem o Capitão Pátria. Gente, a atuação desse ator, ele é foda pra caralho. E o Brutus também. Eu amo o Brutus. Eu amo o Brutus. O Brutus é maravilhoso. Essa série é muito boa. São, assim... Então, assim, sobre The Boys. Só assistam. Que vocês vão entender o que eu acabei de falar aqui. Tem um grupo lá que tenta destruir esses anti-heróis, né? E cada herói... Herói é assim, né, gente? Porque eles não são heróis, né? Eles mais matam as pessoas do que salvam elas. Minha Nossa Senhora. É o terror da Marvel. Então, assim... É muito boa essa série. Mas... Eu recomendo você não assistir com criança. Não assistam com crianças, tá? Porque tal hora vai ter um desesperador lá que ele fica bem pequenininho. Ele entra no cu de uma pessoa e fica lá dentro. É tipo isso. E às vezes ele entra na... Já entrou em outros lugares também. Gente, é uma série pesada. Que tem muita cena pesada. Muito sangue. E... Tem coisas... Bizzarras. Mas eu amo. The Boys. Eu amo. Fazer o quê, né, gente? Será que eu sou uma pessoa do mal, gente? Saindo da Amazon Prime, vamos agora para Globoplay. Gente, quem ama Globoplay? Quem aí já se estressou assistindo Globoplay? A gente não consegue voltar para o episódio que ainda está assistindo. Porque trava, né? Globoplay, vamos melhorar isso aí, né, minha filha? Mas enfim, tem uma coisa muito... Tem coisas muito boas lá na Globoplay, né? E uma delas, gente, é um documentário incrível. O caso Evandro. Vocês têm que assistir. Vocês têm que assistir esse documentário. Esse documentário é muito maravilhoso. O Ivan Mizanzuki, que é um jornalista, ele estudou o caso, né, do Evandro. Que foi um menino que desapareceu na cidade de Altamira. E isso teve uma repercussão muito grande na mídia. Porque associaram a morte, o desaparecimento dele a um caso de bruxaria na época. E algumas pessoas foram presas. E depois inocentadas. Então, assim, esse documentário, ele se originou do podcast, né? Do Ivan Mizanzuki, que é esse jornalista. E através dele, né, eles fizeram esse documentário que está incrível. Vale muito a pena vocês assistirem. Eu estou assistindo agora, né, o documentário da morte da Daniela Pérez. Só que eu ainda não terminei, porque falta eles lançarem três episódios. Quando eu terminar de assistir, eu venho aqui e falo pra vocês o que eu achei. E é isso, gente. Essas são as minhas indicações. Espero que vocês gostem. Que vocês tenham entendido o que eu falei assim mesmo, dessa minha maneira maluca de ser. Mas, né, gente, fazer o quê? Gosto é que nem curto. Cada um tem o seu. Gente, voltando aqui, só pra corrigir uma coisa que eu falei errada. O caso do Minervando não foi na cidade de Altamira. Foi em Guaratuba. É tanto que teve a repercussão lá e falaram sobre as bruxas de Guaratuba, né? Que foram a mulher do prefeito e a filha que foram acusadas de matar o Evandro e tudo. Depois foi descoberto que elas eram inocentes. E Os Meninos de Altamira é outro podcast que o Ivan Zazu que está começando a fazer agora, né? Que você pode ouvir o podcast dele, que é muito bom também, que é Projetos Humanos. E vai sair um documentário também sobre o caso de Altamira, né? Os Meninos de Altamira. Que tem muitas coisas envolvidas. Então, gente, é isso. Uma boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Quem não gostou... É isso. Não posso fazer nada, gente. Tá? Eu vou aqui editar o meu vídeo pro TikTok. Quem me segue lá no TikTok vai ver o vídeo meu debochando das coisas que estão fazendo comigo lá no TikTok. É isso. Vai ficar querendo. O que eu tenho mais o que fazer? Tá pensando que eu sou o quê? Uma vagabunda? Porque eu já vi esses mesmos vídeos em outros TikToks, né? E as pessoas não denunciam lá, mas denunciam aqui e comigo tá sendo assim. Enfim, né, gente? É difícil. É muito difícil. Porque eu fico pensando, o que é que é pra mim fazer aqui no TikTok? Ah, eu já sei. Eu...